Vou até falar um pouquinho mais baixo, porque neste momento o Silvano Salles está dando a sua entrevista coletiva, falando com os colegas da imprensa, diversos profissionais aqui, falando com ele, que é a próxima atração aqui do Parque de Exposições. A gente está acompanhando agora neste momento, né, todo esse bate-papo, essa conversa bacana, e é aqui que as coisas acontecem, tá? A gente mostrando um outro ponto do Parque de Exposições, mostrando pra vocês aqui essa coletiva do Silvano Salles, ele que é filho de Simões Filho, tá? Região Metropolitana aqui de Salvador, e que é muito conhecido com o seu Arrocha tradicional. Silvano também que explodiu aqui na Bahia fazendo versões, né, de outros cantores, e que tem a sua própria personalidade na hora de cantar e na hora de fazer, obviamente, a sua versão. São diversos volumes, mais de 30 anos de carreira, e um dos grandes expoentes do Arrocha. Não tem jeito. Ele daqui a pouquinho sobe no palco de exposições, conhecido como o cantor apaixonado, minha gente, que está com o estilo todo diferenciado agora, tá? É, tem que respeitar. Silvano também que explodiu esses dias, né, no Instagram do ator americano, o Will Smith, que divulgou, inclusive, o ex-atores aqui da Bahia, o Will Baiano, e também na trilha sonora do Silvano Salles. Eu vou até aproveitar pra dar uma passadinha aqui, ó, pra ir invadindo aqui, ó, e ir passando aqui, passando aqui, bonitinho. Porque aqui a gente tem que ir, se apertar, tá? Tem gente que ir se apertando aqui, pra gente ir falando, conversando com o Silvano Salles. E estou vivendo um romance muito bom. Olha, falando que está casado, hein? Porque eu vi a cara só no passado. Olha, eu vou até passar aqui, ó, boa noite, boa noite, gente, boa noite toda rapaziada, a gente está ao vivo aqui na TVE. Silvano, ó, o cantor apaixonado, certo, ao vivo agora na TVE, é impressão minha ou é realmente apaixonado agora, literalmente? Foi isso que eu ouvi aqui? Não, eu sou, eu sou, eu sempre fui apaixonado, né? Agora eu estou mais que mais apaixonado. Tá, tá casado e apaixonado, é isso? Casado e apaixonado. Meu Deus, você agora me conta uma coisa, o que você preparou pra galera hoje aqui no Parque de Exposições? Tem gente, obviamente, já te esperando aqui no parque, mas uma rapaziada acompanhando na transmissão da TVE. Rapaz, foi o que eu acabei de citar aqui, né, pra essa galera linda aqui da coletiva. Nós preparamos um repertório eclético, assim, claro, a gente não pode, né, deixar de tocar as antigas, né? Mas também tem que tocar as atuais, então vamos tocar algumas antigas, Como eu tô carente, eu tô, eu tô carente do seu amor Vai, locutor, diz que eu estou completamente apaixonado, louco, de amor Tem D com D, ó, dá, dá-rá, ô, dá-rá Eu resolvi parar, dá um mastra nisso de uma vez por toda A gente já tá ganhando um show aqui, tá? Tem gente que tá vindo pra cá de metrô, mas eu quero saber se vai ter Amor de Buzú Vai ter Amor de Buzú Amor de Buzú é assim, assim Vai ter também E vai ter as atuais como E a nossa música que bateu Top 1 no Spotify Brasil Tá afim de um romance Comprar um livro Se quer felicidade Vem viver de novo Mas se quer amor Ó, a gente já ganhou um show exclusivo aqui do Silvano Salles Ó, aqui foram 70 volumes de CDs, tá? Do Silvano Mas me conta uma coisa Pô, você já tem os 100 volumes e 70 aí, pelo amor de Deus Do Cantor Apaixonado Ó, eu brinco sempre que aqui na Bahia É ao contrário de outros estados Sei lá, em São Paulo, pra saber se a música tá bombando Vai ver lá no Spotify qual é a música mais tocada No Rio de Janeiro, qual é a rádio que tá tocando Mas aqui, se uma música faz sucesso, não tem jeito Tem que passar pela voz do Silvano Salles, né? Foi isso que eu citei aqui na coletiva, né? Há minutos atrás Que tem, né? Tem alguns amigos meus que... Cantores, né? Baianos aqui Que tem esse carinho Que eu fico feliz por esse carinho que eles têm por mim Assim, pela minha pessoa e pelo meu trabalho Ó, Silvano, ó Lançamos aí um pipoco aí, ó Fica à vontade, viu? Vai dar logo a deixa É, entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz pelo carinho de todos De todos os artistas Não só baianos, como artistas brasileiros E... Até o Will Smith Eu vi o Will Smith te postando, postando sua música É, chegou em Hollywood, pá Esqueça tudo Vem aí uma versão nova de Titanic Inclusive, Raoni Depois dessa postagem, né? Do nosso ator Will Smith Já surgiu agora a contratação do cantor apaixonado Eu falei aqui na coletiva Já temos data marcada A nossa primeira turnê Nos Estados Unidos da América De 14 a 29 de setembro E eu que estive na Europa Agora em abril Já temos data marcada Para voltar novamente Para a Europa Que vai ser... Na realidade, a gente sai... Saímos do Brasil Acho que no dia 14 de setembro Aí ficamos nos Estados Unidos Vai ser três finais de semana lá De 14 a 29 E de lá a gente já vai direto Para a Europa Que lá a Europa vai ser de 4 De 4 a 14 de outubro Que massa, irmão É só para a gente finalizar, né? A gente sabe que tem Um show aí para você fazer Tem uma rapaziada te esperando Neste momento Manda uma mensagem aí Para todo mundo que está... O Arrocha, inclusive É o ritmo mais tocado nesse São João, né? Não só você Mas, obviamente, todos os seus colegas Levantando essa bandeira do Arrocha Lá atrás você sabe muito bem O quão foi difícil, né? O quão preconceito Quanto de preconceito Obviamente se Arrocha sofreu Mas para que hoje Ser consolidado Para o sertanejo Estar buscando muita coisa daqui Então manda um abraço aí Porque aí você sabe que você Andou para muita gente correr Não, mandar um grande abraço, né? Agradecer primeiramente a Deus Depois mandar um grande abraço A todos os meus fãs A toda essa galera linda A todos os meus familiares A você Você é uma pessoa que você Você faz parte Já da família Silvano Salles Toda essa galera linda da TV é E que, inclusive, vai transmitir O cantor apaixonado Ó, galera Vocês que estão em casa Bota a cerveja para gelar Ó Acende a churrasqueira Que daqui a pouquinho Vai ter o cantor apaixonado Ao vivo Em uma das melhores E melhores transmissões Da nossa Bahia E do nosso Brasil Que a TV é Eu tô carente Eu tô Como você falou Que até parabéns Fica bom no Arrocha Até parabéns Fica bom na voz Do Silvano Salles No TZ Valeu, Silvano Daqui a pouquinho A gente tem Silvano Salles Até o ponto caiu, minha gente Daqui a pouquinho Tem Silvano Salles ao vivo Aqui na transmissão da TV Ele que, de fato Como eu disse Um dos maiores nomes Do Arrocha E que tá fazendo De fato muito sucesso Se tem versão massa Se tem versão bacana Se tem música Bombando Aqui Obviamente Na Bahia Tem Silvano Salles Aqui com a gente Não tem jeito Eu tô passando por aqui Pra gente já Sair aqui da sala de imprensa Já mostrando aqui Como De fato aqui É do jeito que é Aqui não tem Não tem filtro Aqui não tem maquiagem Aqui é de fato A gente mostrando A TV é Mostrando essa transmissão Do jeito que tem que ser Neste momento Ao vivo A TV é É do jeito que tem que ser É do jeito que tem que ser É do jeito que tem que ser